Não sei o que posso fazer dessa vida sem ela Sem ela Sem ela Eu passo o meu tempo inteirinho esperando por ela Por ela Por ela Toda vez que eu a vejo sair Dá vontade de seguir seus passos Mas eu sei que alguém já é dono do seu coração Sinto tanto desejo em mim Que eu não posso saber o que faço Pra conter no meu peito os impulsos da minha paixão Não sei o que posso fazer dessa vida sem ela Sem ela Sem ela Eu passo o meu tempo inteirinho esperando por ela Por ela Por ela Quando escuto seu carro chegar Vou correndo pra minha janela E assisto uma cena de amor bem em frente ao portão Não consigo mais me segurar Vendo ele abraçado com ela Vou pro quarto dormir uma noite com a solidão E não sei o que posso fazer dessa vida sem ela Sem ela Sem ela Eu passo o meu tempo inteirinho esperando por ela Eu passo o meu tempo inteirinho esperando por ela Por ela Por ela Por ela Por ela Não sei o que posso fazer dessa vida sem ela Eu passo o meu tempo inteirinho esperando por ela Por ela Por ela Por ela Por ela Você sempre fez os meus sonhos Sempre sobe do meu segredo Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Só eu choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar esta página Da minha vida Talvez eu seja no seu passado Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Só eu choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar esta página Da minha vida Eu sou o que eu fero Ainda Eu sou ador Olho na janela minha frente E junto com a chuva Choro a falta de você Não vai adiantar Dizer que não te quero Você é minha luz O meu céu, o meu ser Em algum momento de incerteza Olhe nos meus olhos E você vai ver Refletidos neles Nossos momentos lindos Vale a pena crer Nesse grande amor Charapeito Me mata de uma vez Porque aos poucos Eu não vou morrer Charapeito Me mata de uma vez Pra não dar tempo De pensar em você Olho na janela minha frente Olho na janela minha frente Quer dizer que não te quero Quer dizer que não te quero Eu não vou morrer Eu não vou morrer Chorapeito Me mata de uma vez Pra não dar tempo De pensar em você Eu não vou morrer Eu não vou morrer Eu não vou morrer Eu não vou morrer Tinha um sonho 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 A bola no vento Leva a estrada no seu caminhão Travado no peito a sombra de um dragão Tinha um sonho ir pra Nova York Depois de seu caminhão voar as nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Essa é a história de um novo herói Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Saudade vai, 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 saudade vem, vem, vem te buscar Saudade vai, 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 saudade vem, 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 triple sky Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vou morrer a cada dia Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tentei Tentei Legenda Adriana Zanotto 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 Coração pequeno pro amor que eu posso dar Por amor, por amor, me deixe de trocar Que tudo é possível quando a gente quer amar É loucura demais, loucura demais Tanto amor assim não dá pra segurar É loucura demais, loucura demais Esse amor que me faz viver vai me matar É loucura demais, loucura demais Tanto amor assim não dá pra segurar É loucura demais, loucura demais Esse amor que me faz viver vai me matar É loucura demais, loucura demais Tanto amor assim não dá pra segurar É loucura demais, loucura demais Esse amor que me faz viver vai me matar Você pegou a minha roupa e jogou o porta fora Brigou comigo, me mandou embora Depois correu, me pediu pra voltar Mas eu nem quis saber de ouvir o meu coração De orgulho ferido me fiz segurão E fui embora querendo ficar Você quando fica nervosa Um pouco se esquenta Um pouco se esquenta Perde a cabeça, muito ciumenta Me expulsa de casa Me pede e me ofende Mas quando passa a nossa raiva Sentimos desejos Quero seus abraços Você quer meus beijos Acabo voltando E a gente se entende É desse jeito que a gente Se gosta, se ama Quebra o pau e depois se acerta na cama Se estou indo embora Você diz que me adora Sai correndo e me chama A gente não tem vergonha Se bate e se apanha Mas na hora do amor Se avisa e se acanha Brigar é o nosso defeito Mas é desse jeito que a gente se ama Brigar é o nosso defeito Mas é desse jeito que a gente se ama Você quando fica nervosa Um pouco se esquenta Perde a cabeça, muito ciumenta Me expulsa de casa Me pede e me ofende Mas quando passa a nossa raiva Sentimos desejos Quero seus abraços Você quer meus beijos Acabo voltando E a gente se entende É desse jeito que a gente Se gosta, se ama Quebra o pau e depois se acerta na cama Se estou indo embora Você diz que me adora Sai correndo e me chama A gente não tem vergonha Se bate e se apanha Mas na hora do amor Se avisa e se acanha Brigar é o nosso defeito Mas é desse jeito que a gente se ama Brigar é o nosso defeito Mas é desse jeito que a gente se ama Brigar é o nosso defeito Mas é desse jeito que a gente se ama Por causa de você Eu descobri que eu Podia ser feliz Contigo eu aprendi Que quando a gente quer Amar pode dar certo Por causa de você Eu divido com dois A dor e o prazer Somei as emoções Trocando sensações Vergonhas e desejos Por causa de você Às vezes eu chorei Do medo ao desatino Tudo eu já provei Você abriu a porta Pra ilusão entrar Falando de um tesouro Fácil de encontrar Por causa de você O mundo faz sentido O meu melhor segredo Eu digo ao teu ouvido Amor eu descobri Que gosto tanto de você Quanto eu gosto de mim Vida, vida, virou A roda girou E você chegou na minha vida A linha do destino A gente traça Por teu amor Não há o que eu não faça Vida, vida, virou Sua roda tirou E você chegou na minha vida Meu bem Eu só queria te dizer Que eu não me arrependi De amar você Vida, vida, virou A roda girou E você chegou na minha vida A linha do destino A linha do destino A gente traça O teu amor Não há o que eu não faça Vida, vida, virou A roda girou E você chegou na minha vida Meu bem Eu só queria te dizer Que eu não me arrependi Que eu não me arrependi De amar você Vida, vida, virou A roda girou E você chegou na minha vida A linha do destino A gente traça Por teu amor Não há o que eu não faça Se eu te deixo Sei que vai morrer Sem mim Não tem mais uma noite Pra afagar Os seus cabelos Pra tocar Beijar Seu rosto Antes de dormir Se eu te deixo Nada vai restar De um grande amor Igual ao meu Feito louca Você vai buscar Minhas mãos Até o amanhecer Até o amanhecer Em teus sonhos Vai sentir meu cheiro Coração batendo forte No teu seio Desesperada Você vai gritar Te amo inteiro Te amo Te amo Te amo Em teus sonhos Vai sentir meu cheiro Coração batendo forte No teu seio Desesperada Você vai gritar Te amo inteiro Se eu te deixo Nada vai restar De um grande amor Igual ao meu Feito louca Você vai buscar Minhas mãos Até o amanhecer Até o amanhecer Em teus sonhos Em teus sonhos Vai sentir meu cheiro Coração batendo forte No teu seio Desesperada Você vai gritar Te amo inteiro Te amo inteiro Te amo Em teus sonhos Em teus sonhos Vai sentir meu cheiro Coração batendo forte No teu seio Desesperada Você vai gritar Te amo inteiro Te amo Te amo Te amo E teus sonhos Te amo Se... Se... Esta canção não é mais que mais uma canção Quem dera fosse uma declaração de amor Romântica, sem procurar a justa forma Do que me vem de forma assim tão caudalosa Te amo, te amo Eternamente te amo Se me faltares, nem por isso eu morro Se é pra morrer, quero morrer contigo E a solidão se sente acompanhada Por isso às vezes sei que necessito Teu colo Teu colo Eternamente teu colo Quando te vi Eu bem que estava certo De que me sentiria descoberto A minha perna Vai se espindo aos poucos Me abris o peito quando me acumulas De amores De amores De amores Eternamente De amores Se alguma vez Se alguma vez Me sinto derrotado Eu abro mão do sol de cada dia Rezando o peito quando me ensinou Eu abro mão do sol de cada dia 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 Eternamente Jolanda 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 Eternamente Jolanda Não há não dá, não há não dá Você me dá um beijo, me pede pra esperar Entra pro seu banho, diz que já vem se deitar Deixa a porta aberta, vai tirando a roupa Eu fico olhando tudo com água na boca Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora Você não vem, você demora e fica alisando o seu corpo inteiro Então o desejo de amar incendeia meu peito Não consigo esperar, não tem outro jeito Mergulho também com você no chuveiro Esse amor molhado faz tudo acontecer Você me deixa atiçado pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas o seu corpo nu Nós dois debaixo do chuveiro, amor com cheiro de shampoo Mais esses minutos parecem bem mais que uma hora Você não vem, você demora e fica alisando o seu corpo E fica alisando o seu corpo inteiro Então o desejo de amar incendeia meu peito Não consigo esperar, não tem outro jeito Mergulho também com você no chuveiro Esse amor molhado faz tudo acontecer Você me deixa atiçado pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas o seu corpo nu Nós dois debaixo do chuveiro, amor com cheiro de shampoo Esse amor molhado faz tudo acontecer Você me deixa atiçado pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas o seu corpo nu Nós dois debaixo do chuveiro, amor com cheiro de shampoo Você não sabe que eu sei Que você sente amor por outra pessoa E finjo que não notei Que o seu pensamento comigo voa Feça os olhos, diz Que ao meu lado sempre está feliz Mas seu coração Está em outra direção Na hora de amar Faz tudo pra poder me agradar Mas vejo em seu olhar A pressa de ver tudo acabar Olha, eu já fiz tudo o que podia ser feito Mas meu amor não tem lugar no seu peito Também não posso te obrigar a gostar de mim Olha, mesmo te amando Mesmo te amando não te quero sofrendo Entrega os pontos mas não saio perdendo Um grande amor a gente ganha no fim E do jeito que tiver que ser, será Só Deus muda as coisas de lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é amor O que passou, passou, não voltará E o que tiver que viver, virá, virá Com toda a força que tem a paixão E vai tomar seu coração Olha, eu já fiz tudo o que podia ser feito Mas meu amor não tem lugar no seu peito Também não posso te obrigar Também não posso te obrigar a gostar de mim Olha, mesmo te amando não te quero sofrendo Entrega os pontos mas não saio perdendo Um grande amor a gente ganha no fim E do jeito que tiver que ser, será Só Deus muda as coisas de lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é amor O que passou, passou, não voltará E o que tiver que viver, virá, virá Com toda a força que tem a paixão E vai tomar seu coração E vai tomar seu coração E do jeito que tiver que ser, será Só Deus muda as coisas de lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é amor O que passou, passou, não voltará E o que tiver que viver, virá, virá Com toda a força que tem a paixão E vai tomar seu coração E do jeito que tiver que ser, será Só Deus muda as coisas de lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é amor E aí E aí